Derrama a tua chequinha Sobre nós Derrama a tua chequinha Sobre nós Não conseguiremos ficar De pé Tamanha é seu poder Sobre nós Derrama a tua chequinha Sobre nós Derrama a tua chequinha Sobre nós Não conseguiremos ficar De pé Tamanha é seu poder Sobre nós Derrama a tua chequinha Sobre nós Derrama a tua chequinha Sobre nós Não conseguiremos ficar De pé Tamanha é seu poder Sobre nós Derrama a tua chequinha Sobre nós Derrama a tua chequinha Sobre nós Não conseguiremos Não conseguiremos ficar De pé De pé Tamanha é seu poder Sobre nós Sobre nós Derrama a tua chequinha Sobre nós Não conseguiremos ficar Tamanha seu poder sobre nós 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 Tamanha seu poder sobre nós